Bom, primeiro jogo do ano, aquela dificuldade normal de pré-temporada, ainda mais num campo muito ruim, um gramado muito pesado, que nós vamos tocar nesse assunto aí bastante também, para a gente mostrar talvez aí uma diferença que eu acho que não serviu muito os nossos apelos no ano passado para a Federação Mineira sobre gramado nessa competição. Uma competição que a gente prestigia com os nossos melhores jogadores e nossa intenção é realmente prestigiar a competição, porque a gente entende que o Cruzeiro, em qualquer competição que entra tem que vencer, mas a gente vê que não é prioridade fazer as coisas direito na Federação Mineira. O gramado, para quem via na televisão, poderia parecer que estava bom, inclusive na transmissão da Esporte TV, o Fábio Júnior, que jogou na Europa, sabe muito bem a diferença de uma grama fina, a grama de inverno, chamada Ryegrass, é bem diferente dessa que a gente pôde presenciar no jogo contra o Patrocinense, uma grama, engraçado porque eu peço sempre a minha equipe para mandar fotos do gramado antes dos jogos e para entender que tipo de gramado que é, é um gramado, é uma grama de jardim, a gente já falou isso algumas vezes, eles fizeram um campo que na televisão realmente estava tudo verdinho, mas é um gramado alto, pesado, com aquela grama de jardim que é a esmeralda, para vocês terem uma ideia, o gramado do Mineirão, que é uma referência hoje no Brasil, é o gramado, é a grama Bermuda Celebration, que é usada no Mineirão, a gente também vai tocar no assunto Mineirão aqui, daqui a pouco, mas vamos por parte, e esse gramado em patrocínio no estádio da Patrocinense, realmente era um gramado muito alto, onde o jogo ficava claramente muito lento, onde varia muito o kick da bola, a direção, para mim naquele lance do Lucas Oliveira que atrasou a bola para o Rafael, para mim aquilo ali não é uma falha técnica, é sim uma falha do gramado, que não dá as melhores condições para os nossos jogadores, portanto fica aí a minha decepção mais uma vez com a Federação Mineira em relação ao gramado que coloca os nossos atletas, mais uma vez a gente disponibilizando a equipe titular, os nossos maiores ativos, os nossos investimentos para chegar num campo desse com condições dessas tão difíceis de jogar, onde o espetáculo perde muito, porque se você for comparar o gramado daqui e o gramado lá de fora, você vê uma diferença muito grande de velocidade do jogo. Obrigado. 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 Obrigado.